Bom dia, pessoal. Olha só, nós vamos corrigir agora a atividade do MySpike referente ao dia 9, ok? Da semana passada, da sexta da semana passada. A primeira diz assim, qual o número do sapato que você calça? Você sabia que existe relação entre esse número e o tamanho em centímetros do seu pé? Essa relação, ela é estabelecida utilizando o seguinte espaço. Então, vamos lá. Meça o comprimento do seu pé em centímetros. Depois, multiplique esse resultado por 5, depois acrescente o número 28 e em seguida divida o resultado obtido por 4. Aí a pergunta, uma pessoa cujo pé mede 24 centímetros terá qual número do sapato? Então, olha só, tá dizendo que o número do sapato é quanto? 24 centímetros, não é isso? Então, se é 24 centímetros, o que que a gente vai fazer? Olha, volta lá pra cima. Meça o comprimento do seu pé em centímetros. Então, vai ser quanto? 24, ok? Aí, depois tá dizendo o quê? Multiplique esse resultado por 5. Então, vamos multiplicar ele por 5. Acrescente o número 28, então, acrescentar o quê? Somar, não é isso? E o resultado a gente vai dividir por 4. Então, vamos resolver logo isso aqui. Olha só, 24 vezes 5 dá quanto, gente? 120, não é isso? E somando com 28. Isso aqui vai dar quanto? 148, certo? Tá pedindo pra dividir esse resultado por 4, então, vamos dividir, certo? 14 dividido por 4 dá quanto? 3, né? 3 vezes 4, 12, pra 14 dá 2. 28 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28, para 28, nada. Então, no caso aí, daria qual número? 1, 30 e 7. Isso dá pra você fazer com qualquer tamanho de pé, pra saber a numeração, certo? Vamos lá pra segunda. Perdoe logo a segunda aqui, porque não saiu completa na impressão, então, eu completei aqui, tá? Qual das seguintes ações manteria a balança em equilíbrio? Como é que a gente vai fazer isso? Olha só, a gente tá vendo aqui que tem duas latas, não é isso? Então, nós temos aqui duas latas, certo? E temos aqui dois pesos, um de 5 e um de 2. Ela está em equilíbrio, não é isso? Aqui nós temos uma lata e três pesos, um de 2, um de 5 e um de 5, tá bom? Então, vamos lá, o que a gente vai fazer? Vamos chamar essas duas latas aqui de X, ou não sei como chamar, vamos chamar de lata. Aí nós temos quanto? Se tá em equilíbrio é porque o que tá de um lado é o que tá igual ao outro, né? Então, nós temos quanto aqui? 2X, né? Vamos lá, fazer aqui, 2X. Somado a quanto? A 7, né? 5 mais 2, né? Igual, se ela está em equilíbrio, o que tá de um lado é igual ao que está do outro, certo? Do outro lado é o quê? 2X somado a quanto? A 2 mais 5 mais 5. 2 mais 5 mais 5 dá igual a 12, não é isso? Então, vamos trazer tudo que tem X para o primeiro membro. No caso, é esse X aqui, ele está positivo. Ele vai ficar quanto? Negativo. Igual ao 12, certo? E passamos o 7 que é positivo para cá, passa negativo, tá? Então, aqui nós temos o quê? Eu tenho 2X, tiro um X, fico só com um X. 12 menos 7 dá o quê? 5, certo? Dá 5. Esse 5 é o quê? Esse 5 é o valor daqui, tá bom? Então, vamos ver quanto é que vai dar de um lado e do outro. Obviamente, a gente tem quanto? 5 mais 5, né? 10. 10 mais 5 dá 15. 15 mais 2 dá 17. Então, aqui tem que dar 17 também, certo? Então, aqui a gente já viu que dá 12. 12 mais 5 dá 17. Vamos lá. Se eu acrescentar, se eu acrescentar o 3 quilos no prato da direita, será que vai dar certo? Será que se eu tirar 5 quilos do prato da esquerda, será que vai dar certo? Passar uma lata do prato esquerdo para o prato direito ou tirar uma lata de cada lado? Então, vamos lá. Se eu acrescentar os 3 quilos, não vai dar certo, né? No prato da direita, ela vai, no caso, esse prato aqui, ele vai pesar mais. Então, não dá certo. Se eu tirar 5 quilos do prato da esquerda, esse prato aqui, ele vai baixar. Então, passar uma lata do prato esquerdo para o prato direito? Não, nada do que eu mexa de um lado e não mexa a mesma quantidade do outro, vai fazer com que ela fique em equilíbrio, não. Então, olha só, se eu tirar uma lata de cada prato, aí sim, essa é a resposta correta. Por quê? Porque se eu tiro 5 quilos daqui, que não foi o valor dela, 5 quilos daqui e 5 quilos daqui, é a mesma quantidade, então ela vai ficar em equilíbrio, entendido? Portanto, seria a alternativa D, certo? Vamos lá para a terceira. A terceira, ela diz assim, determine o valor de X no quadrado mágico abaixo, a soma em cada linha, em cada coluna e nas diagonais é a mesma, tá? Então, nós vamos pegar aqui e igualar a quantidade de linhas e colunas, certo? Ou diagonais, tanto faz. Então, eu vou pegar essa primeira, porque vai dar na mesma, certo? Eu vou pegar a primeira e vou igualar com qualquer outro, tá? Então, vamos lá. Eu vou somar essa aqui, que ele tá dizendo que o valor, né, da soma em cada linha, cada coluna e cada diagonal é a mesma. Então, eu vou pegar a primeira. 16 mais X mais 4, mais X mais 9, é igual a quanto? Eu posso pegar qualquer uma, ou essa, ou essa de baixo, ou a diagonal, ou essa outra, ou a coluna, qualquer uma que eu quiser. E vai dar a mesma coisa. Eu vou pegar essa daqui de baixo, olha só. Vou pegar o X mais 7, mais 17, perdão, mais 10, certo? A gente vai pegar tudo que é X e trazer pro primeiro membro. Eu tenho esse aqui, tenho esse aqui, tenho esse aqui, certo? Então, vamos pegar. Aqui eu tenho quantos? Eu tenho 2X. E aqui eu tenho quanto? Eu tenho 1. Só que ele está no segundo membro, eu vou trazê-lo para o primeiro membro, né, menos X. Aí, o que eu vou fazer agora? Tudo que não tem X, eu vou levar para o segundo membro. Olha só, eu tenho 16 mais 4. 16 mais 4 dá 20, 20 mais 9 dá 29. Aí, aqui eu tenho 17 mais 10 dá 27. Ele já está aqui, não é isso? 20 e... Ó, 27 mais 7 dá 34, perdão. Deixa eu só arriscar aqui um pouquinho, dá 34. E aqui dá quanto? 29, então, ele está positivo no primeiro membro, ele vai passar negativo. Então, aqui vai dar X, né, porque eu tenho 2X menos o X, dá X. 34 menos 9 dá o quê? 5, não é isso? Então, nós achamos o valor de X, né? Ele pede o valor de X, então, nós achamos o valor de X, que é, no caso, a letra A.